voltamos aquele outro ali já tá coberto pode só tirar aquelas coisas ali nós vamos tirar e levar para lá como eu disse levar lá para o depósito e essa aqui a gente resolveu fazer a água para cá assim é por causa do terreno já tá pronto amanhã agora já colocar esse outro pau ae esse povo trabalhador ae vamos lá mostrar e choveu o dia inteiro né choveu choveu bastante hoje teve uns aí que deu muita pedra tá quase caindo quase deu pedra demais então nós tivemos que aqui vai ser um portão de 80 cm aqui eu fiz mais alto e a tela de 1,80 m isso aqui eu tô aproveitando mas mais para frente eu vou fazer o que eu fiz aqui ó eu estiquei a tela que eu comprei a tela de 1,80 m e eu tô aproveitando a seca que já tava pronta mas assim fica bem melhor agora deixa eu mostrar esse emenda aqui ó você tinha me falar que ia fazer isso tá vendo eu fiz a cava parafusei e subi a seca agora são são 80 postos né então tem que fazer devagar é verdade agora amanhã a gente faz a portãozinha tá bom né voltando a falar que aqui vai ser o nosso futuro galinheiro das poedeiras isso muito bem amanhã a gente volta mais o som o飞é o som o o